Então, a gente, eu vou sempre colocar todos os materiais ali. Esse é o plano de ensino da disciplina, já coloquei lá o primeiro material ali, o primeiro pdf. Esses são os livros que vocês podem usar como base. Esse livro aqui vai ser dessa primeira parte que a gente vai ver, que é a parte que fala mais dos algoritmos de criptografia. Ele é o único que está em português aqui desses livros. Esse e esse aqui de cima, que a gente vai ver na teoria como é que funciona essa criptografia clássica e depois como é que a gente implementa eles em Python. Por isso que eu falei da linguagem de programação, e por isso que a aula de hoje eu vou dar meio que uma revisada em Python. Quem já sabe Python vai ficar meio monótono, até se não quiser ficar nessa parte da aula de hoje. Mas para quem não viu, eu preciso dar essa equalizada para todo mundo ficar no mesmo nível ali na hora que a gente for implementar os algoritmos de criptografia aqui. Essa parte aqui, esse livro, ele é bem legal, tem muito exemplo de aplicação. Nele é usado o sistema operacional Kali Linux para fazer toda essa parte de segurança. E esse é o sistema operacional que a gente vai usar. A gente vai... vocês podem ir na máquina de vocês depois... a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Mas vocês podem, quem quiser agilizar, ter uma máquina virtual no Kali Linux, pode baixar também para instalar dela também. Não precisa instalar fisicamente no computador, né? E esse cara aqui é bem específico, é uma parte que a gente vai ver ali no meio, que é a parte de memória. Esse aqui vocês não precisam usar. Isso aqui é mais para quem quiser entrar mais a fundo nessa parte de memória forense. Aqui é o link da aula síncrona, então é sempre o mesmo link, é esse link que vocês estão agora. A gente vai sempre acessar o mesmo. Esse é o link do Google Classroom. Como é que funciona o Google Classroom, pessoal? Então, eu mandei um convite para vocês pelos e-mails que eu recebi lá do cadastro. Pode ter gente que, ó... aqui é gente que ainda não aceitou o convite. Quem não está em... em negrito aqui porque já aceitou o convite. Vocês vão ter alguma coisa parecida com essa quando vocês abrirem o site do Google Classroom. Embora vocês possam acessar o link de cada atividade especificamente ali através do Moodle também. Não precisa sempre acessar isso. E aqui eu coloquei todas as nossas atividades. A vantagem disso é que depois eu consigo, para cada atividade dessas que vocês forem fazer, eu consigo dar um feedback, eu consigo ver quem submeteu, eu consigo dar um feedback individual para vocês, com comentários ali, vocês recebem individualmente, ninguém enxerga. Vocês mesmos podem comentar. E isso facilita bastante, assim, essa interação das atividades. Fica salvo ali também, fica com histórico. Pode ter instruções aqui do que tem que fazer na tarefa. Embora às vezes eu coloque nos slides, né? No final dos slides também o que é para ser feito na atividade. E aqui já tem todas as atividades que vocês vão fazer, as tarefas. Você já está separado por aula. A gente vai ter atividades... Sempre, lembrando, a presença de vocês está atrelada sempre a fazer alguma atividade, algum exercício. Mesmo quem não venha na aula, faz a atividade depois, dentro do prazo de entrega. E sempre tentem entregar. Eu coloquei aqui como prazo sempre na segunda-feira que vem, né? Quando eu dou atividade na terça. Na segunda-feira que vem, até a meia-noite ali, ele fica aberto a tarefa para vocês mandarem. E quando é uma tarefa que vale nota, eu deixei até a terça. Até o final da noite de terça. Esses que tem N aqui, ó, N1, N2, N3, N4, N5, são as atividades que vão valer nota. E as demais vão valer somente a presença. Então, esses caras aqui vão ser sempre correspondentes a... Eu vou dar a tarefa na semana anterior, né? E a partir dessas cinco notas aqui é que eu vou montar a nota final de vocês. Vocês vão ver que em si não é nada complicado. O complicado mesmo é o conteúdo, tá? É bem abrangente, ele é bem diversificado, assim. Então, eu tento não dificultar muito a tarefa em si. No modo aqui, eu já coloquei todo o material da aula de hoje. Não se assustem aqui que tem muito conteúdo, né? Eu vou pular algumas coisas quando eu estiver falando. Mas é mais para dar uma revisão sobre Python. Que é através dessa linguagem de programação. Ela não é muito complicada. Para quem já sabe programar em alguma outra linguagem, ela é simples. E a partir dessa noção inicial de Python, que a gente vai ter hoje, vocês vão depois aprender a criptografia clássica. Então, alguns algoritmos clássicos de criptografia. E a gente vai implementar eles em Python. Na minha experiência aqui, implementar eles de fato, não ficar só na teoria, ajuda bastante a entender como é que eles funcionam. Na terceira aula, a gente vai entrar mais na parte mais atual da disciplina, que é a parte de Kali Linux mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre esse sistema operacional e sobre Linux em geral. Essa aula é um pouquinho longa, assim como a aula de hoje. A gente vai voltar, eu sempre tento intercalar um pouco. Então, na aula 4, vocês vão ver cifras assimétricas, que é uma criptografia um pouquinho mais avançada, aquela clássica. A gente também vai continuar usando Python nessa aula 4 aqui. E depois dessa aula 4 em diante, das 5 em diante, a gente nem vai utilizar mais o Python especificamente. Então, a gente vai ter uma aula só sobre memória forense. Nessa aula aqui, a gente vai aprender a usar esse software, o Volatility. O que é memória forense, afinal? A ideia disso aqui, eu vou falar um pouco sobre os tipos de software maliciosos que existem. E a gente vai ver como é que a gente consegue usar esse sistema para, através de um dump de memória de uma máquina, eu conseguir identificar o que tem de suspeito ali, se tem algum código malicioso dentro da memória, se tem alguma coisa suspeita. Nessa aula aqui, especificamente, eu acho bem interessante. Aí, a gente vai um pouquinho para a área de redes e vai usar um pouco o Wireshark. Vou falar um pouco de redes e segurança. A gente vai usar o Wireshark, que é para analisar pacotes e tráfego de pacotes da rede. E, na aula 7, ainda em redes, a gente vai ver como é que a gente faz reconhecimento, como é que é feito o reconhecimento de uma rede e como é que é feita a detecção de vulnerabilidades dessa rede. Até para a gente conseguir fazer a prevenção, fazer o outro lado da moeda. A sala 8 é bem hacker. Então, aqui a gente usa bastante o MetaSploit, que é um sistema, uma aplicação que vem no Kali Linux, que é usada basicamente para rodar exploits e conseguir tentar fazer a invasão de uma máquina, por exemplo, ou de uma rede. Essa aula é bem legal também. Por fim, a gente vai ver senhas. Então, vou falar em geral bastante sobre senhas, força de senhas, como é que a gente pode tentar, como é que é feita a tentativa de quebrar senhas, quais softwares são usados para isso. E depois, se tiver tempo, a gente vai para a parte de web, tá? Mas eu tenho receio que, sendo a aula EAD assim, eu acho que a gente talvez não consiga isso. Bom, então, na aula de hoje, eu coloquei aqui um link para o vídeo do... Eu criei um vídeo há um tempo atrás, de como instalar o Python no Windows, para quem não tem instalado ainda, tá? Vocês vão ver que no Linux é bem mais fácil, bem tranquilo de instalar. Mas no Windows é um pouquinho mais chato, tem que configurar algumas variáveis de ambiente, tem que fazer algumas coisas a mais. Então, eu criei um videozinho aqui, quem quiser, quem tiver tendo dificuldade, pode acessar ele para tentar ver o que não está dando certo, né? Qual etapa não seguiu, alguma coisa assim. E quem não conseguir instalar, igual, pode entrar em contato comigo, que eu tento auxiliar, a gente marca um Google Meeting, tenta fazer funcionar a instalação. Eu vou, falando nisso, eu vou sempre deixar... Eu sei que vocês têm problemas de horário, né? Normalmente, todo mundo trabalha. Então, eu vou sempre, no final de cada aula, sincrona dessas, eu vou deixar um tempo para quem quiser ficar e tirar dúvidas. Então, vocês podem ficar ali e usufruir disso. Quem tiver outros horários e puder usar eles, aí a gente marca separadamente. Eu tenho muitos horários disponíveis, na manhã, na tarde, varia. Esse é um material bem extenso, tá? Eu botei aqui e deixei ele bastante completo para quem quiser olhar com mais calma. Eu até tenho livros sobre Python, se alguém quiser. Mas esse aqui são os tópicos que eu acho que são interessantes para fazer depois, conseguir entender os códigos de criptografia que a gente vai fazer. Esse é o link que vocês podem usar lá do Go Classroom. E essa é uma playlist que tem lá no meu canal no YouTube, lá sobre Python. Então, quem não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, eu falei muito rápido, porque hoje vai ser meio tocada, né? Para dar tempo. Então, quem quiser olhar com mais calma, pode olhar isso aqui também. Aí tem vários vídeos e cada um de um tópico diferente. Alguém ficou com uma dúvida aqui, pessoal? Por enquanto, aqui na... O uso do Google Classroom é bem tranquilo, tá? É só fazer submissão, não tem nada de... Vocês só cuidam quando vocês forem enviar. Eu vou fingir aqui que eu vou criar alguma coisa. Atividade não, deixa eu fechar aqui. Material. Vocês cuidam quando vocês forem concatenar, enviar. Não coloquem Google Drive, porque senão o arquivo que vocês querem mandar tem que estar já salvo no Google Drive de vocês. Vou em arquivo. Vocês podem fazer o upload direto. Não vão aqui no meu Drive, senão já tem que existir o documento lá. Aí é só fazer eu puxar para cá ou clicar em Browse e encontrar na máquina de vocês, que é bem tranquilo, bem simples. Alguém tem alguma questão ali? Não entendeu como é que usa o... o Classroom? Então tá, vamos começar então com Python. Então, pessoal, a gente... Deixa eu abrir aqui. De novo, quem achar muito maçã essa parte de Python, não tem problema, não fico chateado. Se quiser sair da aula, não tem problema nenhum. Essa aula, então, como eu falei, vai ser um pouco atípica, porque a gente vai ver programação. Isso não é uma coisa que vai ser vista depois na disciplina. A gente vai muito mais entender a parte teórica, de como é que funciona essa parte de segurança, como usar ferramentas que nos auxiliam, né? Embora tenha alguns sistemas, como o MetaSport, por exemplo, no qual vocês podem fazer extensões dele. Então, dá para implementar a coisa também, aí ele tem a sua linguagem lá, é completamente diferente do Python. Quem quiser me mandar e-mail sempre, então pode usar esse e-mail aqui institucional, rafael.coelho.frs.edu.br Se quiser mandar no meu pessoal, também pode, rafaelvc2.gmail.com Aqui eu indico alguns livros, se alguém quiser ir atrás de livro físico, embora já tenha muita coisa online, tá? Então, eu não acho tão necessário. No próprio site do Python, no org ou no brasileiro, no org.br, vocês têm muita coisa lá. Então, desde comunidades, sites de auxílio, fóruns, então tem muita coisa lá, tutoriais. Aqui fala um pouco das ideias de Python. Eu vou usar esse cara aqui, o PyCharm. Então, quem quiser já instalar o Python e depois instalar o PyCharm, é uma boa ideia, depois da aula de hoje, tá? Essas aulas desse cara aqui, quem não gostou das minhas aulas de Python, quiser dar uma olhada em Python, esse cara aqui da USP é muito bom também. Então, foi a partir das aulas dele que eu comecei a incomodar o pessoal lá no campus para começar a ensinar Python para quem está aprendendo a programar. Aqui fala um pouco da... Aqui tem a documentação de Python, então alguém não sabe como é que usa alguma função de alguma biblioteca, de algum pacote. Dá para acessar isso aqui. Tudo em português lá. E se quiser usar o Google, dá para usar também, fazer uma pesquisa. Só tem que tirar a parte de Snake para não vir a Cobra Python, nem o Monty Python, aquele grupo de humor lá dos anos 70. Então, sobre a linguagem. Ela foi criada lá em 90, até que não é tão recente, mas ela deu um boom há um tempo atrás. Então, ela é de alto nível, ela é multi-paradigma, vocês podem programar tanto sequencialmente quanto anotado a objetos. E ela tem... Ela pode... Para quem já sabe programar, sabe que a gente tem ou uma linguagem compilada, em qual eu compilo o código, vejo que não tem nenhum erro, a compiladora vai lá, testa cada sintaxe de cada comando, cria algum arquivo objeto, algum código objeto, e depois executa ele. Diferentemente, quando a gente está trabalhando com um interpretador, uma linguagem interpretada, o código fonte é executado linha a linha, sequencialmente, não é feita essa checagem prévia se tem algum erro de sintaxe. Então, você tem que ter algum cuidado ali quando vocês forem programar, para não achar muito estranho, ela começou a dar erro do nada ali, ou aparentemente não tinha nenhum erro e começou a dar. Quando vocês instalarem o Python, vocês têm que conseguir acessar esse terminalzinho, esse shell, que é chamado de idle. Então, ele é um interpretador, é como se fosse uma janela para eu conseguir jogar os comandos lá, ele interpreta e joga para mim a resposta. Então, isso aqui é mais para vocês testarem se está funcionando a instalação Python de vocês. Então, vocês podem fazer um comando bem simples quando estiverem no idle, pode dar um print entre parênteses 1 mais 1, aí ele tem que interpretar esse comando, que é fazer o cálculo, do 1 mais 1, vai somar, vai ter o resultado 2, eu vou dar um print, jogar na tela 2, é isso que ele retorna isso para mim. aqui alguns erros que podem acontecer, vocês podem ter algum erro de sintaxe, então aqui no caso eu dei um 2, mas não coloquei o outro operando, então ele vai dar um erro de sintaxe, eu posso começar uma string com aspas simples ou dupla, mas aqui eu comecei com simples, comecei uma string e não terminei ela, então ele vai dar um erro de sintaxe, porque eu não terminei o meu comando, então ele está tentando interpretar, e não consegue identificar onde é que terminou uma string, aí vocês podem testar isso só para ver que tipo de erro, como é que acontece o erro, o que acontece ali. Na prática a gente não vai usar o idle para programar, a gente não vai usar diretamente o interpretador, a gente vai usar alguma IDE, em linha de comandos, se vocês forem determinar ou quiserem executar um código Python, basta executar Python, o nome do arquivo de vocês, que vai ter sempre a extensão py, e ele vai executar isso. Vocês podem usar um editor, uma IDE simples como o Gini, por exemplo, ou usar o PyCharm, que é o que eu vou usar aqui. Quando vocês forem usar o PyCharm, pessoal, já instalaram Python, já tem o PyCharm instalado, se ele não conseguir encontrar o Python, vocês podem configurar ele aqui. Sempre que vocês forem programar no PyCharm, vocês vão ter que criar um projeto, no Gini não é necessário. Então vocês podem, se você tem uma lista de exercícios, por exemplo, vocês podem criar um projeto para toda a lista, e ter um arquivo para cada exercício. Então aqui eu vou criar um projeto só para testar, só para mostrar para vocês. Novo projeto. Aqui eu dou um nome para o projeto, então, sei lá, aula 1. Vocês têm essas duas opções. Ou criar um ambiente virtual. O que significa isso? Ele vai, dentro do projeto de vocês, ele vai ter um Python dele. ou vocês podem usar um interpretador já que já está instalado, um Python já da própria máquina. A vantagem de usar esse, eu indico esse aqui, porque se vocês quiserem instalar algum pacote, não gerar um problema em outros projetos, o ideal é usar um virtual env do projeto específico. Aqui ele quer, se você quer criar um main ou não, não vou criar. Aí ele cria o projeto, vai abrir a janela, aqui ele está demorando um pouquinho, porque ele está criando um ambiente virtual, um Python dentro dele. Se vocês usarem o Python da máquina, ele vai se criar bem rápido, já vai abrir rapidamente ali a tela com o projeto. Está indexando o projeto. Ele disse aqui que está usando o PIP, para instalar qualquer pacote no Python, você tem que usar o PIP, que é um gerenciador de pacotes do Python. Embora, se vocês estiverem no PyCharm, ele já permite instalar através do próprio PyCharm. Então, aqui vocês veem que tem a pastinha do ambiente virtual, e por enquanto não tem arquivo nenhum. Se vocês quiserem criar um arquivo novo, pode clicar com o botão direito, novo, Python File, aí vocês vão dar um nome para o arquivo de vocês, chamar de exemplo. Ele vai criar um arquivo exemplo.py, e aí vamos fazer aquele mesmo print, 2 mais 2, e aí para executar isso, vocês podem dar um run. Um exemplo. Aqui embaixo ele mostrou o terminal para vocês, então vai jogar aqui o resultado na tela. Se vocês estivessem pedindo alguma coisa para o usuário, ele pediria aqui, enquanto eu não digitasse alguma coisa, ele não ia para a próxima instrução. Então, depois se quiser rodar de novo, vou mudar aqui o valor para 3, basta clicar aqui que ele já roda de novo, e já roda novamente o programa de vocês. fisicamente na minha máquina, ele criou uma pasta, chamada aula1, que é o nome do meu projeto, tem a pasta do virtualenv, lá do Python dele, o meu arquivo que eu criei, então todos os arquivos vão ter jogados aqui, que estão o nosso Python desse projeto, e vocês podem para organizar, quem quiser eu criar pacotes, podem criar também esse Python Packet, que são uma pastinha, no qual eu posso separar os meus arquivos Python. voltando aqui, então. Olá, mundo. Se vocês quiserem fazer alguns comentários no início do código de vocês, esse aqui é para dizer qual é o interpretador, um comentário, tudo que tiver depois do hashtag é comentado, nessa linha, então aqui eu estou dizendo qual é o interpretador que eu vou usar na máquina, qual é a codificação, e aqui, essas três aspas simples, pode ser aspas duplas também, eu comento várias linhas, então aqui eu fiz uma descrição do que faz o meu programa, e aqui nessas variáveis do Python, eu estou colocando o meu nome aqui como autor, qual é a licença, a versão dela, o meu e-mail, a data que foi criado, e aí eu posso criar meu código depois. Só que não é necessário, tá? Mas quem quiser colocar para uma organização, até para depois olhar no futuro e não saber nem o que era que ele fez, é sempre uma boa ter esse tipo de organização aqui no arquivo. Esse é o site que vocês vão baixar o Python, tá? Então, aqui, essa aqui não é a versão mais atual, mas vai sempre aparecer a última versão aqui, para vocês baixarem. Baixem a 3, então aqui, 3.alguma coisa, vocês vão acessar python.org, barra downloads, e aí aqui vocês vão baixar quem não tem já instalado o Python, e aí vocês vão ver que é bem simples, não é nada demais. Quem tiver dificuldade, novamente, basta acessar aquele meu link lá, que tem detalhado passo a passo. Nesse slide ele também fala, o mais importante para quem vai instalar no Windows é não esquecer de marcar isso aqui, ó. Então, se eu não marcar isso aqui, eu tenho que ir na mão e adicionar o meu Python, o caminho do meu Python, de onde ele está instalado, para as variáveis de ambiente. Se eu marcar aqui, eu não preciso fazer isso. Para testar, basta ir em um terminal, no prompt, no caso do Windows, escrever Python, e ver se ele vai abrir o idle ou não. Vocês podem instalar o Dini, que é um pouquinho mais simples. Então, para o que a gente vai fazer, ele dá para usar o Dini tranquilamente. Ele é mais um editor de texto, que dá para executar o código Python, mais simples. Quem for usar o Dini, tem que setar os comandos lá, definir os comandos de construção, só para dizer onde é que o Python foi instalado. Então, aqui tem um exemplo passo a passo. Isso aqui não precisa fazer. Então, basicamente, aqui eu coloquei isso, mas não precisa fazer. Vocês podem fazer uns testes lá, testar isso no idle, depois que vocês instalarem, para ver se está funcionando, se ele está interpretando os comandos corretamente. Vamos ver um pouco como é que funcionam as variáveis do Python. Então, a gente tem aqui... tem essa funçãozinha em Python chamada type. Tudo que eu jogar para ela aqui dentro, seja um conteúdo fixo, como esse Alô Mundo, ou uma variável, ela vai me retornar o tipo de informação que tem lá dentro. Então, se ela é uma string, se ela é um inteiro, se ela é um float, que tipo de dado que ele tem lá dentro. Aqui eu tenho um texto, um número, assim, não em ponto flutuante, aqui um número quebrado. Então, é uma função interessante para quem quiser usar ali, caso que já queira saber qual é o tipo de alguma variável, por exemplo, ou se o usuário informou o conteúdo correto. Para atribuir um conteúdo a uma variável, eu não preciso declarar, então, como a maioria das linguagens interpretadas, basta eu definir ela aqui, atribuir um conteúdo para ela, eu não vou usar nunca ponto e vírgula, como em outras linguagens, como o Java, e a partir do momento que eu joguei lá uma string, por exemplo, nesse caso aqui, essa variável é do tipo string. Assim como PHP, se eu mudar o conteúdo de mensagem para 17, por exemplo, ela vai se tornar um inteiro. Então, para quem não é acostumado com isso, é um pouquinho estranho, mas é isso que acontece ali. Aqui eu criei uma variável inteira, N, aqui eu criei uma variável float chamada pi, e depois eu dei um print de cada uma delas só para mostrar o conteúdo. Aqui algumas regras que tem que ser, que tem que se respeitar quando vai declarar alguma variável, usar alguma variável em Python, então, elas podem ser longas se eu quiser, se tiver mais de uma palavra, eu posso usar tanto o underline para juntar uma palavra com outra, ou botar a segunda letra, a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo, para juntar elas. Eu não posso começar por número e não posso usar nenhum caractere especial. Em Python, maiúsculo e minúsculo tem diferenciação, então, essa variável e essa são diferentes. E eu sugiro, não só em Python, em qualquer linguagem, não usem o L maiúsculo, que parece um 1, e nem o A maiúsculo, que parece um 0, isso não é uma boa prática. Então, aqui um exemplo de um nome de variável, aqui nomes que eu não posso ter, que começou com número, aqui eu tenho um caractere especial e aqui eu tenho uma palavra reservada. Então, tudo que é palavra reservada para a linguagem de programação, que ela já é usada para alguma coisa, eu não posso usar. Nesse caso, é class. se vocês quiserem testar e ver quais são as palavras reservadas que vocês têm na linguagem Python, vocês podem importar esse pacote aqui, keyword. Então, esse módulo keyword, ele tem dentro dele essa listinha, chamada KWList, no qual vocês acessam através do ponto. Então, aqui eu estou importando esse módulo, estou dando um print da lista de keywords, por isso que é KW, lista de palavras-chave. Então, elas são reservadas e essas palavras aqui não podem ser usadas para declarar em variáveis. Aqui eu vou falar um pouquinho de erros em Python. um erro aqui bem comum, eu declarei uma variável chamada message e depois esqueci de um s no nome dela. Então, quando eu tentar executar isso, ele vai me mostrar o erro nessa forma aqui. Então, ele diz uma... ele mostra uma lista do que aconteceu, ele vai mostrando o que foi... em qual arquivo estava. Então, aqui estava no arquivo helloWorld.py, na linha 2, que aconteceu o erro. Na hora, qual é o comando que foi executado? Foi esse aqui, print message. E a descrição do erro está aqui embaixo, na sequência. Então, foi um erro de nome. O nome message não foi definido. Então, esse traceback, esse registro ali de onde aconteceu o erro, ele é mostrado na hora que vocês estão a executar um comando com um erro. Avaliação de expressões. Então, eu tenho uma série de operadores, os tradicionais. Tenho esse aqui para exparenciação. Lembrando, isso não é só impacto, mas lembrando que sempre a gente usa os parênteses para dar uma precedência maior para um operador de precedência inferior. Então, aqui, esse código aqui me retorna 20 e esse código aqui me retorna 14 porque a multiplicação tem precedência maior do que a soma. E aqui, a gente está subvertendo isso. as duas barras verticais, diferentemente da divisão normal, ela vai pegar só a parte inteira da divisão, então vai retornar 1. Aqui um exemplo, eu pego essa variável minuto que tem o conteúdo 59 dividido por 60, vai me dar 0.9833333 e se eu fizer a mesma coisa com duas barras ao invés de uma, ela vai me retornar só a parte inteira que vem antes da vírgula. Aqui a ordem tradicional, então a gente tem os parênteses, depois exponenciação ou potenciação, multiplicação e divisão e adição e subtração. Quando elas têm a mesma precedência, vai depender da ordem, então ela vai da esquerda para a direita e vai se executar nessa mesma ordem. Aqui umas operações com strings, então o string é sempre representado por aspas duplas ou simples, depois eu vou falar por que eu posso usar os dois. Aqui a gente tem um conteúdo que eu estou concatenando com outro, então o mais, esse operador é usado para isso, estou juntando um conteúdo com outro para criar uma string única. Eu posso ter um conteúdo, isso aqui é bem estranho, um pouco bizarro, que eu posso fazer operações matemáticas, por exemplo, eu posso multiplicar por três essa string e ele gera essa string aqui, isso é muito estranho, mas funciona em Python, e posso ter um texto longo, então quando o meu texto não couber numa linha só, uma string, eu posso começar tanto aspas duplas quanto simples, tem que ter três delas antes no início, três no final e basicamente é isso, eu posso ter um texto longo dentro de uma única string. Aqui alguns caracteres de escape, uns caracteres especiais, o barra n para dar um enter, ele para dar um que é uma quebra de linha, temos alguns de unicode, tem o barra t para tab, dos de unicode aqui tem uma balaquice aqui, posso botar o conteúdo desse respectivo código, ele vai me mostrar isso na tela para nós, tenho várias formas de juntar para criar uma string com um conteúdo, seja de variável ou de algum número, então aqui eu estou só separando por vírgulas o conteúdo de string do conteúdo inteiro e do conteúdo de string novamente, aqui eu estou usando uma formatação para quem gosta do C lá, que é das antigas, eu posso usar o %i para números, e aí esse texto inteiro, onde tiver o % alguma coisa, vai ser substituído pelo conteúdo que vem depois e a mesma forma acontece com o formate, que é, todo esse string tem essa função que eu posso chamar e ele vai passar o conteúdo entre parênteses e esse parâmetro vai ser jogado aqui, vai ser substituído onde estão as chaves. O conteúdo dessas três execuções aqui é o mesmo, visualmente falando, eu particularmente gosto mais da primeira, acho ela mais simples, mais direta. para leitura de dados a gente usa o input, então esse aqui é a forma de ler algum conteúdo do usuário, aqui entre parênteses eu posso passar um conteúdo que eu quero mostrar para o usuário, o texto que vai aparecer para ele, e o resultado disso vai ser armazenado na variável que eu atribuí. Então aqui eu estou pedindo qual é o nome do usuário, estou lendo, guardando nessa variável aqui e depois mostrando na tela para o mesmo usuário. O problema do input é que ele só lê string, então quando eu quiser ler um número eu tenho que envolver o input aqui, transformar, fazer o cast para int. Se for float, número com vírgula para float. Então sempre tem que fazer essa operação de transformação de tipo porque essa função só lê texto. Então é o que eu estou fazendo aqui, estou lendo inteiro, somando com 10. O contrário é verdadeiro também, eu posso transformar para string com essa função str. Aqui um erro que está acontecendo porque eu não esqueci do int, então o que acontece é que eu tento somar o 10 com o conteúdo string que foi passado, então ele não consegue fazer isso. Já falei dos comentários, eu sugiro vocês usarem essa estrutura aqui de programas, não é obrigatório, aqui eu estou definindo uma função chamada main, eu estou abrindo e fechando parênteses, o dois ponto é que indica que eu vou começar a partir dali a função em Python, vocês têm que respeitar muito em Python a identação, então o que diz que os comandos estão dentro desse main é porque ele está contábil para a direita, se ele não estiver contábil para a direita ele não faz parte do main, isso serve para ifs, para while, qualquer comando de condição ou de repetição, se eu não colocar ele internamente contábil para dentro, ele não faz parte daquilo, então diferentemente de Java que a gente tem as chaves, que diz início e fim de algum comando, de algum bloco de instruções, em Python é a própria organização do código que vai dizer o que está dentro do que. e aí no final eu estou chamando o meu main, então quem quiser usar essa estrutura aqui coloca o código que vai ser implementado, todo ele aqui dentro do main, só chama o main depois, executa e era isso. Aqui um exemplo, então aqui eu fiz um código bem simples, essa linha 4 aqui é só para garantir, é um jeito melhor de fazer em Python, só para garantir que é o programa principal, mas não é obrigatório também. Então aqui eu estou definindo o meu main, estou dando um print ao Lamont só e estou jogando na tela, esse exemplo eu posso colocar para vocês depois lá no Moodle ou se vocês quiserem. Aqui o mesmo exemplo que eu tinha mostrado antes, esse código aqui, só adicionei e fiz isso no meu arquivo, coloquei aquelas linhas de código para dizer qual é o meu interpretador, qual é a codificação, quem é o autor, qual é a data, criei meu main ali e chamei ele depois. Aqui a mesma coisa, bem simples, depois quem quiser dar uma olhada com calma, a gente está lendo dois números, somando eles. Aqui tem os exercícios, esses exercícios também não precisam fazer, tá pessoal? Ainda não. Vamos fazer só esses aqui, vocês anotem aí, vamos fazer só esses exercícios 5 aqui, tá? Então, nesse exercício vocês vão criar um programinha, bem simples, no qual o usuário vai ter que informar qual a operação que ele quer fazer entre essas quatro, a forma que ele vai dizer isso independe, pode ser uma string com um mais, por exemplo, uma string com menos, pode ser números, então a 1 é para somar, a 2 é para diminuir, assim sucessivamente, depois vocês vão ler dois números, dependendo da operação que for, vamos fazer a operação ou de soma, subtração, multiplicação, divisão, e mostrar o resultado para ele, vocês só vão ter que testar isso se o número que, quando for divisão, se o número não é zero, que a gente não pode fazer na matemática esse tipo de divisão. então esse é um exercício que vocês vão ter que fazer para avaliar a presença de vocês depois e submeter lá no Google Classroom. Dúvidas até aqui, pessoal? Só uma dúvida, eu estou instalando o Python aqui, ele está me pedindo se eu quero desabilitar o Path Length Limit. Sai para mim, pode desabilitar, não tem problema. Não vai fazer muita diferença. Beleza. Mais alguma questão, pessoal? Beleza, vou falar um pouco de funções. Então, em qualquer negócio que vocês forem programar, sempre usem funções. Independente se for orientado a objetos ou não, vocês têm que organizar o código de vocês em pequenas partes e essas pequenas partes têm que fazer o mínimo possível. Então, quanto mais dividido tiver o código de vocês, mais fácil vai ser de fazer manutenção nele e de uma outra pessoa que for olhar o código de vocês entender ele também. Então, para criar esses blocos específicos em Python, a gente usa a função reservada, desculpa, a palavra reservada def, ela que diz que eu estou definindo uma função nova. Aqui é o nome da função que eu vou dar, entre parênteses os parâmetros que eu vou precisar, nesse caso não preciso de nenhum, dois pontos para dizer que eu vou começar ali uma função, todos os comandos que forem ser executados vão estar dentro dela com o tag para a direita e depois no def main eu posso chamar essa função, posso fazer o que eu bem entender, então aqui eu tenho duas funções, essa de dizer o olá e essa que chama a função lá de dizer o olá. Aqui no final eu mando executar, então na prática ele só vai dar um olá na tela, bem tranquilo. aqui é a mesma coisa, então aqui eu estou fazendo uma grande uso de funções que é reutilizar esse cara aqui. Uma grande vantagem de usar funções é que eu posso chamar ela várias vezes sem precisar reescrever aquele código novamente. Então aqui eu defini a função, aqui eu recebo um parâmetro de entrada, diferentemente de outras linguagens eu não coloco o tipo ali, então recebo a informação de igualar para esse usuário que foi passado o nome. Aqui eu fiz duas chamadas, uma desse jeito aqui, recebendo um conteúdo e salvando numa variável string, que era o Joe aqui no exemplo, e depois passando um nome fixo, chamando novamente a mesma função para escrever o olá Mary. Beleza. Posso ter mais parâmetros, que nem esse exemplo aqui, eu vou separar isso por vírgula e posso ter valores default, isso não é comum em todas as linguagens, mas nesse caso aqui, o que acontece? Como é um default eu usando o mesmo sinal de atribuição e aí aqui, quando eu chamo, eu digo que a minha função tem um parâmetro, se alguém não passar um parâmetro para essa função, ele vai usar o conteúdo Jack. Então aqui eu estou chamando e passando um nome, aí ele vai usar o nome que foi informado e quando eu chamar e não passar informação nenhuma para o user, ele vai usar aquele valor default, valor padrão, no parâmetro. Isso pode ser útil. Então aqui, aqui eu tenho um exemplo, estou reutilizando a mesma função várias vezes, a função só dá um enter na tela, e aqui essa outra função faz isso três vezes, através da mesma função anterior. Aqui um exemplo. Então na estrutura de vocês, vocês podem sempre começar pelo main, para saber o que faz o código, e depois ter todas as funções auxiliares, e no final lá do arquivo, ter o chamamento para a função principal. como qualquer função, nem todas as funções, mas algumas funções vão retornar alguma coisa para quem chamou a função. Isso aqui, por exemplo, dá para calcular uma área, então nesse caso aqui, eu tenho que receber um raio, calcular a partir desse raio, quanto é ele elevado ao quadrado vezes pi, e aí eu tenho que pegar esse conteúdo, se eu não retornar para quem chamou a função, eu estou guardando o conteúdo, mas eu não estou repassando para ele conseguir usar, porque esse escopo dessa função não é o mesmo escopo de quem chamou ela, então ele não consegue nem enxergar o que está acontecendo aqui. Aí para fazer isso, eu preciso usar essa palavra reservada return, e aí com isso, eu retorno o conteúdo dessa variável para quem chamou. Mais uma observação, aqui eu estou usando o pi, que já está disponibilizado no modo um math, então aqui eu estou dando um import do math, que já vem instalado com o Python, e a partir desse módulo math eu acessei a constante pi. Vocês podem importar quantos módulos vocês quiserem em Python, basta dar um import antes. Aqui um exemplo de funções booleanas, então aqui eu estou definindo uma função é divisível, que recebe dois valores, e testa-se o resto da divisão de x por y, então eu estou usando um if aqui, um condicional, se o x, o resto da divisão do x pelo y for igual ou igual a zero, ou seja, eu não posso usar um igual só em Python, porque um igual é para atribuição, então para comparar, fazer a igualdade, eu tenho dois iguais, então se for igual a zero, eu consigo dividir, e eu vou retornar verdadeiro, em Python, o verdadeiro é esse true, não tem maiúsculo, caso contrário, eu vou retornar falso, aqui como eu estou começando um outro bloco de instruções, tem que botar o dois pontos também no else, e num tipo de função como essa, que a gente só vai fazer um teste lógico, que já retorna para mim um true ou falso, eu não preciso fazer isso que é redundante, então isso é uma dica em geral para quem programa, eu posso simplesmente retornar o teste lógico já, então aqui eu estou retornando já, ele já vai automaticamente retornar verdadeiro, se isso aqui der verdadeiro, true se isso aqui der verdadeiro, e false caso contrário, se for diferente, então essa solução aqui é mais, dessa função aqui, é um pouquinho mais, bonita, digamos assim, mais fácil de entender também, deixa o código mais limpo, e aí na hora de usar, nesse caso aqui eu estou usando um if, chamando a função adivisível, passando dois conteúdos, separados por virgula, e ele vai me retornar verdadeiro ou falso, com o if atesta, se alguma coisa é verdadeiro ou falso, eu não preciso fazer também o igual ou igual a true, também é redundante, posso simplesmente botar, se é divisível, e essas funções deixam muito legível o código, essas funções booleanas assim, auxiliam bastante, aqui um exemplo de arquivos, então o que acontece, a gente pode importar os módulos padrões de Python, que nem a gente fez com o Math, mas a gente pode criar os nossos módulos, então para organizar melhor o código, a gente pode ter arquivos, com funções auxiliares, que nem tem o main, o programa principal, alguém chegou aqui, e ter um programa, depois um outro arquivo Python, com o meu programa principal, e depois importar aquele código auxiliar, então vocês podem ter algumas funções, que vocês usam bastante, separadas no arquivo auxiliar, e depois nos programas principais, só pegar e usar elas, vocês não precisam ficar copiando e colando, é só reutilizar elas, se elas estiverem na mesma pasta, basta ajudar o importe, do mesmo nome do arquivo, sem o .py, sem a extensão, então aqui eu defini quatro funções nesse arquivo, matemáticas, uma para somar dois parâmetros, uma para subtrair dois parâmetros, uma para multiplicar, e uma para fazer a divisão, e aqui no programa principal, importei o Math, na hora de usar esse cara, eu coloco o nome do meu módulo, ponto, o nome da função que eu vou usar, e aí eu já consigo usar ela, como se ela tivesse dentro desse arquivo aqui, uma vantagem que a gente tem em Python, é que a gente pode dar um apelido, para não ficar um nome muito grande, para o meu módulo aqui, eu posso usar o s, e dar um nome que eu quiser aqui, e reduzir aquele nome do módulo, para depois na hora de chamar, só usar ele reduzido, ou até mesmo, o que é melhor ainda, é só importar as funções, que eu realmente quero usar, no meu programa principal, então aqui eu tenho quatro funções, mas eu só quero usar o somar, dentro desse arquivo, então eu vou dizer, do arquivo from, matemática, o nome do meu módulo aqui, do meu arquivo, eu vou importar somente, a função soma, somente esse cara aqui, então isso deixa um pouquinho mais leve o código, não importa todo o código que tem aqui, vocês imaginem um código gigante, e aí depois eu posso usar ela diretamente, sem botar o nome do meu módulo, eu só uso ela ali, como se ela tivesse no meu próprio arquivo aqui, nesse módulo, tem muitas funções, depois vocês podem até dar uma pesquisada, por exemplo, seno, logaritmo, de ideias, tem muita coisa lá, esse exemplo aqui, eu não vou dar para não atrapalhar, fica muito longo, quem quiser olhar com calma esses slides aqui, eu mostro como é que a gente pode resolver um problema computacional, mas como não é o foco da disciplina aqui, eu não vou entrar fundo aqui, nessa técnica top-down, mas quem quiser olhar os slides, eu mostro um exemplo, eu dou um problema, e vou criando ele passo a passo, como é que eu resolveria ele. Então, eu quero que vocês façam também, ainda como parte dos exercícios para valer a presença, esses dois exercícios aqui, aqui está um link lá do site de Python, para quem quiser dar uma olhada nas funções matemáticas, com calma. Então, esse 1 e 2 aqui do slide 3, eu queria que vocês fizessem, no primeiro vocês vão fazer um programa bem simples, para ler 4 números, mostrar a soma e a multiplicação deles, e depois eu quero que vocês quebrem funções, então, pelo menos 3 funções vocês vão ter que criar, para modularizar esse código, do exercício 1. Nesse slide aqui é bem tranquilo. Só para mostrar a sintaxe para vocês, os condicionais de repetição em Python, quem já programa em Java, vai ver que é bem similar. Então, aqui a gente tem alguns operadores relacionais, para comparação, igualdade, de ver se é diferente, menor, maior, maior igual, menor igual. Tem esse operador que é um pouquinho diferente, que a gente vai ver depois. Quem falou? Boa pergunta, eu nem sei se tem internário, cara, em Python. Vou pesquisar depois, Gustavo. Eu não me lembro de ter usado internário em Python. Boa pergunta. Vou ver depois, Gustavo, e depois eu te respondo. Então, esse IN é um comando, assim, bem interessante, tá? Ele é usado para verificar se isso aqui está dentro, o note é para negar, né? Então, se ele está fora, de um intervalo, de uma lista, tem uma série de usos, depois eu vou mostrar com calma aqui o que é, como é que ele é usado, e é bem prático. Aqui os precedentes que eu já falei antes, os precedentes de operadores. Operadores lógicos, eu posso usar o AND, que é o E, lógico, e o OR, que é o O, lógico, para juntar operações lógicas. E tem o NOTE, que é a negação também. Esse é o condicional, o IF, que já tinha até um exemplo antes, né? Então, a sintaxe é bem simples, é IF, o comando que eu vou usar, não preciso usar parênteses, que nem Java. Dois pontos para dizer que eu vou começar o meu IF. Tudo que tiver contável para a direita vai fazer parte do meu condicional quando for verdadeiro esse teste, vai ser executado. Tem o opcional do ELSE, que é o nosso senão, e aí tudo que tiver contável para a direita depois do ELSE vai ser executado também, caso isso seja falso. Posso ter condicionais encadeados, que é bem útil aqui, eu deixo o código bem enxuto. Então, aqui eu estou usando um IF, e aqui eu estou usando um ELIF. Basicamente, é uma sintaxe só para facilitar o uso do ELSE e do IF juntos. Então, eu posso escrever ELSE e IF do lado, mas eu posso fazer essa sintaxe mais reduzida, que funciona igual. Então, aqui eu estou... Já no ELSE eu já testo um outro teste lógico, e depois já vou para o ELSE, caso não seja verdadeiro. Isso é muito útil para... Menos de opções, né? Então, se vocês querem mostrar várias opções, o ELIF é bem útil. Embora, se a gente quiser fazer alguma coisa nesse sentido, também funciona. Então, se quiser botar separado por IF e ELSE e ir usando eles alinhados, funciona da mesma forma, o código só fica maior. aqui é uma observação. Em Python, a gente pode fazer isso aqui, que a gente consegue fazer em outras linguagens, né? Quero ver se está indo em um intervalo específico. Isso aqui, que é bem tradicional. Então, eu quero saber se está entre 0 e 10. Só que ele... Python é bem matemático, então ele consegue fazer o que a gente faz lá na anotação matemática, botar um intervalo ali, ele realmente testa aquilo e com esse funciona. Então, isso não é toda a linguagem que consegue fazer isso. Ele já interpreta isso como verdadeira ou falsa sem eu precisar quebrar o meu teste lógico em dois. A grande maioria das linguagens precisa ter separado, né? Só um operando, um operador e um outro operando. A instrução return eu falei um pouquinho antes, né? Mas se eu executar um return dentro de uma função, mesmo não retornando nada depois, ele para de executar minha função e volta para quem chamou ela. Então, nesse caso aqui, se ele executar o return, ele vai parar ali e não vai vir para esses outros dois códigos aqui embaixo. Uma coisa bem útil em Python, para não precisar entrar muito a fundo, tá? Basicamente, o que a gente pode fazer se a gente quiser retornar mais de um valor na mesma função, é usar uma tupla. Então, eu não vou entrar muito a fundo em tuplas, mas o que representa, visualmente falando, uma tupla em Python são os parênteses, e cada valor da tupla é separado por vírus. Então, aqui eu tenho um programa principal, no qual eu peço um valor para o usuário, um float, chamo essa função, imprimo o logaritmo ali de cima, e passo esse valor para quem chamou a função, que vem nesse valor, nessa variável x. Aqui eu testo se ele é menor ou igual a zero, e aqui eu estou retornando duas coisas. esse boolean para dizer se eu não consegui calcular, e o valor do resultado. Então, se eu não conseguir calcular, ele vai retornar falso e o conteúdo vai ser zero. Se ele conseguir retornar, ele vai retornar essa tupla aqui com esses dois valores, um com o verdadeiro e o outro com o resultado mesmo, do logaritmo. E aí, aqui, na hora de receber esse retorno, eu tenho que ter uma tupla para receber, na mesma ordem, o conteúdo aqui do boolean, se for true ou false, e o conteúdo do resultado, se for zero ou o próprio cálculo de fato. E aí, eu posso usar essas variáveis conforme eu quiser depois. Então, eu estou usando o OK, estou usando o Result. Então, se você for retornar vários valores, eu coloco entre parênteses, separo por vírgulas os valores, e na hora de chamar a função, eu tenho que receber a mesma quantidade de valores depois, em variáveis. Isso é chamado de tupla. Aqui o comando while, a repetição mais simples, o enquanto, lá, de algoritmos. Então, aqui eu tenho uma variável num que começou em um. Enquanto ela for menor ou igual a 5, eu vou mostrando na tela e vou somando em um o conteúdo de num. E essa anotação aqui é uma simplificação dessa aqui. E essa aqui tem milésimos, acho que é nanosegundos, um pouquinho mais eficiente que essa. Além de a gente deixar um pouquinho mais enxuto o pódio, então essa aqui é um pouquinho melhor. Posso usar um break pra sair de uma repetição. Então aqui eu fiz um laço infinito com o true, que não é bom, eu não faço. E aí eu só, quando eu executar o break, ele sai da repetição. Só quando ele sair, quando ele for executado que ele sai. Eu tenho o continue também, que ele pula pra próxima interação dentro da repetição. O for, que é um pouquinho diferente, tá? Então prestem atenção aqui. Ele é um pouquinho diferente de todas as linguagens que eu já vi antes. No caso do for, eu não tenho uma sintaxe tão rígida. Então aqui, eu tô usando o operador in pra fazer um for. Tô usando ele aqui. Tô dizendo. Tô fazendo um for pra essa variável aqui, dentro dessa lista aqui. Esse colchetes indica uma lista de valores. Então, eu criei uma lista aqui, com os valores fixos de 0 a 8, separados por vírgula. E aí, cada vez que ele entrar no laço de repetição, o meu i vai valer o primeiro valor, depois o segundo valor, depois o terceiro, e assim sucessivamente. Quando ele for maior que 10, ele vai dar um break aqui, porque eu tô fazendo um somatório desses valores. Eu posso fazer um for, por exemplo, pra percorrer um texto. Então isso aqui podia ser uma variável, né, de strings. Ou pode ser uma string fixa, que nem esse caso aqui. Então aqui eu tô dizendo que eu tô fazendo um for pra percorrer, com essa variável C, toda essa string, caractere a caractere. Cada vez que eu entrar no laço de repetição aqui, eu tô com o caractere T, depois o H, depois o I, assim, assim, vai até terminar. E aqui eu usei uma lista vazia. Então eu inicializei a lista como vazia. E adicionei cada caractere que eu tenho, tirando cada espaço. Quando fosse um espaço, eu dava o continue ali, e ele pulava pra próxima letra. e não dava o append. Então, quando vocês tiverem uma lista e quiserem adicionar alguma coisa no final da lista, basta pegar o nome da lista, ponto, append, e o conteúdo que vocês quiserem adicionar. Aqui um outro exemplo de listas com for. Se vocês tiverem uma lista de strings, nomes de carro, por exemplo, nesse caso aqui, e eu quiser percorrer cada um dos nomes, eu posso usar o for car, que é o nome da minha variável, in, o nome da minha lista, cars, dois pontos, e aqui eu tô testando só pra ver. Quando o conteúdo da variável for igual a BMW, eu quero transformar tudo pra maiúscula, com essa funçãozinha de strings, que é a upper, e, caso contrário, só põe a primeira letra em maiúscula, que é a função title. Aí vai executar alguma coisa parecida com essa. Hoje eu não vou dar, pra ficar muito longa a aula, não vou dar aula de strings ali, mas quem quiser usar, vou dar uma olhada com calma nos slides. Tem uma série de funções que são úteis, tá? Principalmente porque a gente vai trabalhar com texto lá nos algoritmos de criptografia, então ajudam bastante. Aqui a mesma coisa. Ah, se vocês tiverem uma lista, e quiserem ver se ela tá preenchida com alguma coisa, se ela não tá vazia, vocês podem usar diretamente no IF, tá? Então, se ela existe, aí eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Tranquilo, deixa eu ver qual que vocês vão fazer desses aqui. Esse cara aqui, ó. Só a quatro, vocês vão ter que fazer, tá? Pra entregar. É isso. Strings eu vou pular hoje, e, por fim, a gente vai ver a parte de listas, isso é importante, tá? Porque a gente vai trabalhar com com lista de valores, de letras, é muito importante saber como é que funcionam as listas ali. Então, uma lista é uma série de valores ordenados, tá? O que indica em Python que é uma lista é o colchetes, e cada elemento vai ser separado por vírus, então esse aqui é o primeiro elemento na posição zero, tá na posição um, dois e três. Pra acessar o conteúdo da minha lista, um específico, eu coloco entre colchetes a posição que eu quero acessar, então eu acessei a posição zero, peguei o conteúdo que é track, e joguei na tela. Aqui é a mesma coisa, então o primeiro e último elemento, o segundo elemento quer dizer e o último elemento, então do índice um e três. Essa função range é bastante usada num for, tá? É bem útil e forte. O que ela faz? Ela cria um intervalo de números, pra mim. Então, quando eu uso a função range e passo o intervalo inicial e final, ele cria, sempre não pegando o último elemento, ele cria uma série de números, e essa funçãozinha list é que transforma esse intervalo de números numa lista. Transforma em algo semelhante a esse. Se eu não passar o valor inicial, ele começa em zero, e se eu passar um terceiro valor, ele vai dizer um intervalo de quanto em quanto que ele vai fazer esse somatório. Essa funçãozinha range junto com essa função list é muito útil, tá? Acessando elementos, tranquilo. Eu posso usar um for, um while, desculpa, para percorrer, posso usar um for, que eu mostrei no exemplo anterior, posso usar um número fixo, né, do tamanho, ou usar essa funçãozinha chamada length, que é de length, que é o tamanho da minha lista, e aí ele vai pegar automaticamente o tamanho dela. Isso, eu posso testar com o operador in se um conteúdo está dentro da, se aquele valor está dentro da minha lista ou não. Então, eu posso usar isso dentro do if. Aqui eu estou testando se o pesto, se esse pesto está dentro de cavaleiros, e aqui eu estou testando se depravação está dentro de cavaleiros, embora eu possa testar também um note para verificar se ele não está dentro do intervalo de valores. Aqui o for mais tradicional, então uma variável dentro da lista, ele vai, cada vez que ele entrar no laço, ele vai pegar um elemento lá da lista. Esses quatro exemplos fazem a mesma coisa, então a gente está usando o range aqui, aqui está usando o length, e aqui está usando a lista diretamente. Posso concatinar listas com o símbolo de mais também, então ele vai juntar a primeira lista com a segunda, posso fazer aquelas operações de string e multiplicação, para ele aumentar a minha lista do jeito que eu quiser. Posso fatiar minha lista com dois pontos, então ao invés de passar uma posição fixa aqui, eu quero a posição dois, eu posso passar um intervalo, então ele vai lá e vai fatiar, nesse caso aqui, com dois pontos, da primeira até a terceira, e vai fatiar só esse trecho, e aí ele vai pegar esse trecho e vai me tornar uma lista. Se eu não passar o conteúdo inicial, ele começa da posição zero, se eu não passar a final, ele vai até o final da minha lista, a partir desse inicial aqui. E esse cara aqui, gera uma cópia de uma lista completa, igual. A vantagem disso, qual é? Eu só vou usar isso aqui, quando eu quiser fazer uma modificação, por exemplo, num parâmetro de entrada de uma lista, sendo uma lista o parâmetro de entrada, eu não quiser que essa modificação, altere lá para quem chamou a mesma lista, ou seja, a lista que foi passada como parâmetro, não seja alterada. Aí eu posso criar uma cópia, fazer alguma coisa, e retornar essa alguma coisa para o usuário. tem uma coisa bem estranha, que é o menos um, então ele vai do zero até o zero, um, dois, só que eu posso ir do final também, então menos um, menos dois, ele começa aqui de trás para frente, posso usar essas posições também. É isso. Posso fazer umas coisas estranhas, como pegar uma fatia e já botar um novo valor lá, aí ele substitui aquele trecho, remover alguns elementos do fatiando também. Posso usar o del, que é um comando específico para deletar um elemento de uma determinada posição, ou deletar um intervalo usando o dois pontos. Posso usar o remove para remover um elemento específico também, sem saber a posição dele, ou posso dar um pop, que é um outro comando, outra função, mas nele eu tenho que saber a posição que eu vou passar aqui, que eu quero remover. O append eu já falei rapidamente, então ele vai adicionar sempre no final. Então aqui eu tinha essa lista e dei um append de 13, ele adicionou no final, depois do 9. Mesma coisa aqui embaixo. O insert não é muito usado, vou pular. Aqui você tem que ter esse cuidado, quando vocês mexem, passam como parâmetro de entrada uma lista, uma função, e alteram essa lista dentro da função. Quando voltar lá para o main, que chama a função, ele vai estar com a lista já modificada. É um pouquinho diferente de uma variável comum. Matrizes, vou pular. Isso é importante, principalmente porque a gente vai fazendo a disciplina agora no início dela. Aqui eu tenho uma string, que normalmente vocês vão ter um texto lá, que vocês vão querer codificar, ou decodificar. E essa funçãozinha, split de strings, ela quebra o meu texto. Nesse caso aqui, eu usei esse separador, que é o espaço em branco. Então, onde tiver um espaço em branco, ele vai quebrar, e vai me gerar uma lista, com todas as palavras que eu tenho, entre cada espaço em branco. Então, aqui ele tinha esse texto inteiro aqui. Como a gente quer trabalhar em partes do texto, isso aqui ajuda muito, essa funçãozinha aqui, que retorna a lista. E aí ele cria uma lista desse jeito aqui. Depois eu posso fazer um for e percorrer cada palavra que eu tenho na lista para fazer alguma coisa. Ou para codificar, ou para decodificar, para procurar padrões. Tem o sort e ordena. Esse reverse igual a true é para ordenar em ordem decrescente. É um parâmetro. Se eu não passar nada, ele usa o default, que é o normal. Acho que é isso. Tem o sorted também, que também ordena. E o reverse, que é o parecido para a ordem inversa. Algumas funções matemáticas para achar o menor valor, o máximo, o maior valor, e a soma deles, já automática. aqui alguns erros comuns. Quando vocês forem passar uma lista como parâmetro, vocês só passam o nome da lista. Nunca coloquem colchetes para passar. Se vocês botarem colchetes em uma posição, vocês estão sendo um elemento só da lista e não a lista inteira. E se vocês quiserem modificar a lista internamente, como eu falei antes, sem alterar a original, tem que passar desse jeito aqui, que ele vai criar uma cópia da lista original. Tranquilo. Para finalizar, pessoal, na aula de hoje, vou pular tuplas aqui, que fala um pouco de dicionários. Eu tenho que falar de tuplas. Vou fazer meio deflash aqui. Vou direto para tuplas, para dicionários. Deixa eu ver aqui. O dicionário vai ser útil na hora de contar palavras, letras, especificamente. Então, eu vou ter que passar aqui. Não tem jeito. Isso aqui que eu quero mostrar. O que você tem no dicionário? Uma lista é com aquele colchete, são elementos simples. No caso do dicionário, a gente vai ter uma chave, não tem mais a ideia de posição, eu vou ter uma chave, que pode ser qualquer coisa em Python, dois pontos, um valor. Então, para acessar esse valor aqui, eu preciso dessa chave. É isso que vai ser a nossa posição. A mesma coisa aqui. Então, a segunda parte de informações é essa chave tem esse valor. Eu não preciso nem ter os valores do mesmo tipo, não preciso ter nada, isso não é restrito em Python. Então, um dicionário pode ser usado, por exemplo, para contar letras de um texto. Então, é muito comum, por exemplo, eu pegar um texto que eu quero quebrar, decodificar, por exemplo, e eu não sei nem que língua que está. Então, eu posso fazer a contagem de cada letra que eu tenho ali dentro do texto, para tentar identificar, porque cada língua falada tem uma contagem diferente. Então, as letras que são mais comuns em português não são as mesmas que são em inglês. Então, eu posso usar um dicionário em Python para fazer esse tipo de contagem. Depois, eu tenho que só usar o dicionário com a sua respectiva chave para acessar o valor específico dela. Só queria mostrar isso, mas depois, quando eu mostrar mais especificamente, vai ficar mais fácil de entender. Só para não ficar muito perdido. E arquivos, rapidamente, para finalizar a aula de hoje. A gente vai estar sempre trabalhando com arquivos, a gente vai estar ou lendo um arquivo, ou salvando um arquivo texto, nessa próxima aula. Então, os arquivos em Python é basicamente bem simples e a gente tem de usar, e a gente usa como se fosse um livro. Eu abri o livro para ler, terminei de usar ele, fecho o livro de novo. Então, você tem que sempre ou abrir um caderno, escrevi nele, como se fosse para salvar o arquivo, e fecho ele de novo quando eu terminei de usar. Para abrir um arquivo, essa função open é usada. Então, aqui eu estou abrindo um arquivo txt, chamado test, e aqui no segundo parâmetro, eu estou dizendo para que eu estou abrindo esse arquivo. O w é para a escrita, é de write. Eu posso, que é para a gravação, estou criando um arquivo novo. O w é tanto para a leitura quanto para a escrita, quer dizer, para adicionar novos conteúdos naquele arquivo sem perder o que tinha lá antes. No write eu vou perder tudo o que eu tinha antes. O write é a função que eu uso para escrever, então, basicamente, isso aqui é como se eu tivesse escrito um print, mas jogado ele para o arquivo e não para a tela. e depois eu tenho que fechar já gravei tudo que eu queria agora gravar na arte do texto. Fecho ela e está salvo lá. Para a leitura, eu tenho que passar como segundo parâmetro o r, que é de leitura, read. É bastante comum acontecer esse erro aqui, dizendo que o arquivo não existe. Caso a gente tenha errado, por exemplo, a extensão, o nome do arquivo, ou ele realmente não está lá fisicamente, está em outra pasta. A função read lê o conteúdo do texto inteiro e salva para mim em uma variável. Eu posso ler uma parte dele só, passando quantos caracteres que eu quero ler. Nesse caso, eu li só os primeiros nove, as primeiras nove letras só. Aqui um exemplo de como é que eu poderia abrir um arquivo e fazer uma cópia dele. Então, aqui eu recebo o nome do arquivo antigo, o nome do novo arquivo, abro o antigo para leitura, para read, abro o novo arquivo para escrita, para write. Estou fazendo um laço infinito aqui, lendo de 50 e 50 caracteres, até que ele, se for uma linha vazia, acabou o meu arquivo, eu vou dar o break. Caso contrário, eu escrevo esse conteúdo no outro arquivo, fecho os dois e termino a minha função. tem a função chamada readline, que lê linha a linha, então antes eu fiz 50, mas pode ser que a linha de você seja menor ou maior, então o readline já cuida disso e vai até o próximo barra n, o próximo enter, e aí ele já lê linha a linha bem mais fácil. Tem o readlines também, que já lê tudo, já é bem mais fácil. cuidem os diretórios, então aqui eu estou colocando o caminho completo, por exemplo, até chegar ao meu arquivo. Se estiver na pasta corrente de vocês, não preciso botar o caminho completo. A função write que eu mostrei antes para a escrita só escreve strings, então se eu tiver um número eu tenho que converter ele para string, ou se tiver uma lista da mesma forma. No caso da lista, eu posso percorrer ela, criar uma string. O que mais? Exceções. Então quando a gente trabalha em Python, o jeito dela de usar as exceções é que nem em Java, então ela trabalha com exceções, quando eu executar um código que pode gerar uma exceção, ele já vai gerar ela se eu não usar um try para tentar capturar esse tipo de erro. Aqui tem alguns tipos de erro comuns, então divisão por zero, índice inválido de uma lista, porque aqui estava vazio, eu acessei a posição 5, chave que não existe no dicionário, e para usar o meu trycat lá como se fosse em Java, para tentar executar esse código que pode gerar um erro e tratar esse erro, eu uso tryexcept. Diferentemente em Java que é o trycatch, eu uso tryexcept. Então aqui eu estou executando esse código aqui que pode gerar o erro, que é a leitura de um arquivo, pode ser que eu não tenha permissão para abrir o arquivo, pode ser que o arquivo não exista e vai dar um erro também, tem uma série de erros que podem acontecer. então aqui eu pedi o nome para o usuário do arquivo, tentei abrir ele, se der um erro aqui, ele tem que estar contábil para a direita, esse código, se der um erro ele vai vir para o accept e vai fazer o que eu estou dizendo para fazer aqui, se não ele vai terminar o programa e vai jogar aquele erro, aquele traceback lá de erro na tela para mim, no terminal para mim. Eu posso eu lançar uma exceção quando eu quero gerar um erro com a função raise e instanciando um objeto exception com uma mensagem de erro aqui também, posso fazer isso. Quando eu quero que pare de executar naquele momento, eu posso em vez de usar o break e ficar controlando, eu posso dar um raise exception. Aqui estão as exceções mais comuns em Python, tem função de memória, de erro de memória, fim de arquivo, end of file, pode acontecer para vocês ali. E assim vai, tem uma série de funções, quem quiser dar uma olhada com calma em cada uma delas aqui dá para acessar esse link. Isso que é muito importante, que nem eu falei antes, o split, isso vai ajudar bastante vocês, tá? Então aqui, aqui eu tenho o nome de um arquivo, alice.txt, estou tentando executar o código que está aqui, aqui dentro. Caso eu não encontre o arquivo, que é essa exceção aqui, ele vai vir para cá e vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário. caso contrário, eu estou abrindo o arquivo. O que eu fiz aqui com o if? A vantagem de usar o if é que eu não preciso eu dar o close no arquivo, automaticamente, quando ele terminar de executar isso aqui, ele vai fechar o arquivo automaticamente e eu não vou precisar me preocupar com isso. Então aqui eu dei um apelido para o meu objeto, que eu li, dei o read para ler o conteúdo dele e salvar aqui. Então o read lê todo o conteúdo que tem lá no arquivo. Aqui eu dei o split para quebrar em partes. esse split é a mesma coisa se eu tivesse colocado isso. Ele já vai quebrar todo em linhas, em palavras ali para mim. Aqui eu estou só vendo quantas palavras tem no meu texto e mostrando para o usuário. Então eu tenho tantas palavras nesse texto aqui. E para finalizar o que vocês têm que fazer lá para valer como presença, eu quero que vocês façam esse exercício aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho que os demais, que vocês vão ter que usar um arquivo texto. Vocês podem usar uma lista, tá? Ou podem usar um dicionário, se quiserem. E aí vocês vão ter que fazer basicamente como se fosse um cadastro. Aí você tem que salvar essas informações num arquivo texto. Então vocês vão ter que ler, abrir, salvar o arquivo, mexer, permitir que o usuário possa fazer essas informações, essas seis opções aqui. Embora o pesquisar, tá pessoal? Para não confundir muito vocês, o remover e o pesquisar vocês podem deixar para quem tiver dificuldade não precisa fazer, tá? Mas eu queria que vocês fizessem um pranho que pelo menos inserissem, listassem os que tem lá inseridos e salvasse, esse aqui também não precisa qual é inicial, e salvasse esses dados no arquivo para quando eu abrisse o programa de novo já mostrasse os que já tinham salvo antes. Alguém tem dúvida aqui? Nesse exercício específico? Tá, então são quais mesmo que eu tenho que fazer? Eu vou mandar, como eu salvei aqui individualmente, Bruno, eu vou compilar eles num arquivo só, daí eu mando lá, bota no Moodle. Não, não, no último. Ah, o último é só aquele ali, só o que eu botei ali. Ah, tu diz das tarefas? Das opções? Das opções do último inserção de novo contato, listar eles todos e salvar eles em arquivo. As três. O que eu tinha marcado, então, aqui seria o 5 do slide 2, 1, 2 do slide 3 e agora o do slide 8, correto? Isso, certinho. Beleza. Aqui não, no chat, quem quiser, daí. Show. Valeu, João. Tchau.